Abertura Vai rolar, vai rolar A festa vai rolar Já tô no clima pra dançar, curtir com você E hoje a noite vai esquentar, a pista vai tremer O DJ solta o som e balança a multidão E nessa vibe eu viajo junto com você Hoje a noite é nossa, vai rolar a festa DJ solta o som e o swing é bom E a galera tá na pista pronta pra dançar Nesse ritmo envolvente eu vou extravassar Hoje a noite é nossa, vai rolar a festa DJ solta o som e o swing é bom E a galera tá na pista pronta pra dançar Nesse ritmo envolvente eu vou extravassar Vem bailar a zumba, curtir a festa, chão doente o alto, vai lá! Vem bailar a zumba, curtir a vida, é festa! Vem bailar a zumba, curtir a festa e mover do corpo pra mim Vem bailar a zumba, curtir a vida, é festa! Vem bailar a zumba, curtir a vida, é festa! Hoje a noite é nossa, vai rolar a zumba, curtir a vida, é festa! Hoje a noite é nossa, vai rolar a festa DJ solta o som e o swing é bom E a galera tá na pista pronta pra dançar Nesse ritmo envolvente eu vou extravassar Vem bailar a zumba, curtir a festa Obrigado.